Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. No tutorial de hoje você vai aprender como fazer thumbnail, é isso mesmo, como fazer miniatura personalizada através do aplicativo Canva. É um aplicativo muito bacana, disponível para Android. Olha pessoal, lembrando que o link do aplicativo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para você baixar e fazer seu cadastro. E agora a gente vai clicar aqui no aplicativo Canva, que já está instalado aqui no meu celular. Beleza pessoal, de cara você já viu aqui o layout, tem muita opção aqui. Explorar todas essas categorias. E aqui do lado também tem várias opções, muitas opções mesmo para diversas situações. Animação para redes sociais, post para Instagram, story do Instagram, post para Facebook. E a gente vai descer um pouquinho aqui mais abaixo, para procurar a opção miniatura do YouTube. Vocês já podem ver aqui, vários modelos de templates já prontos para você utilizar. E aí você vai clicar aqui em ver tudo. Beleza pessoal, nossa sequência vai estar abrindo aqui para você. Vários templates aí para você escolher o que se encaixa melhor aí na sua miniatura do vídeo, tá bom? Pessoal, como exemplo eu vou estar utilizando aqui um modelo para mostrar a vocês como funciona aqui mais ou menos, tá bom? Vou pegar esse modelo aqui, ó, esse terno aqui com essa gravata. Vou clicar aqui em editar. É galera, esse daqui tem um fundo, né, não está muito bacana. Eu vou voltar aqui na setinha e vou procurar outro modelo aí para a gente fazer o procedimento. Beleza pessoal, vou separar aqui esse modelo aqui, ó, né, tem essas montanhas. Vou clicar aqui em editar. Aí aqui galera, você vai clicar em cima do texto, né, vai estar selecionado. E aí na sequência aí você vai digitar o novo nome do texto, né. No caso aqui eu vou botar a fonte maiúscula. Eu vou digitar aqui. Eu botei aqui galera, ó, novo drone pro do canal. Aí eu vou clicar lá em cima na setinha. Eu vou selecionar. E aí essa imagem aí vocês já podem perceber, né, já está dizendo tudo, né. O drone sobrevoando aí. E agora eu vou clicar aqui, né, para selecionar a imagem do drone. Né. Aqui em imagens. Aí eu vou clicar aqui galera, na primeira imagem aqui, né, que é a imagem do drone. Em seguida ela já vai ser lançada aí, né, para a sequência. Vou arrastar aqui para a lateral. Vou diminuir um pouco a imagem, né. E aqui esse nome eu vou estar colocando aqui mais acima aqui, ó. Numa posição aqui que fique legal, né. E aqui o nosso drone, beleza. Então a imagem aí é muito básica, mas muito bacana, né gente, que diz tudo. E aí você vai estar clicando aqui, ó, nessa setinha para baixo, né, que é para fazer o download da sua thumbnail. Em seguida aí vai carregar. O sistema vai estar preparando o design, né, para ser baixado. Beleza galera, já carregou aqui. E aqui é a opção, né, que você vai salvar a sua thumbnail, né, salvar ou compartilhar, né. Tem aqui o WhatsApp, tem o Story, tem o Message, tem o Gmail, enfim, tem várias opções, né. No meu caso vou estar salvando aqui em gerenciador de arquivos. Na sequência eu vou estar aqui escolhendo a opção imagens, né. E aí por fim estarei salvando aqui, é, no Canva mesmo, viu gente. Aí abaixo vou clicar aqui em salvar. E vou agora confirmar se foi salvo aqui, né. Ok galera, já salvo aqui a nossa imagem, né, ó. Alta definição, vocês podem ver. Muito bacana, muito prática e rápido, viu pessoal. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Se foi útil para você, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal. Para ativar o sino de notificações. E a gente se vê aí no próximo vídeo com mais novidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend